Acompanhado do advogado-geral da União, a ministra da Casa Civil disse que a concessão em áreas da infraestrutura vai continuar e comemorou os resultados do modelo, que já passou para a iniciativa privada, a exploração de rodovias e aeroportos e do petróleo do pré-sal. Nós tivemos agora o leilão de Libra essa semana, que é um resultado com muito sucesso. Outras concessões estão previstas. Em parceria com empresas privadas, serão aplicados 213 bilhões de reais na infraestrutura de transportes. Mais duas rodovias serão leiloadas este ano. A BR-060, que cruza o Distrito Federal Goiás e Minas, e a 163 em Mato Grosso. Os pedágios terão tarifa de cerca de 6 reais por 100 quilômetros. Se nós tivermos uma tarifa que não seja aceita e que seja necessária para remunerar o investidor, não fecha a equação. Eu tenho que ter o equilíbrio entre o setor produtivo, o setor que investe, o setor que usa a infraestrutura. Nos portos serão investidos 52 bilhões de reais. O de Santos e o do Pará devem ser licitados em dezembro, já segundo a nova lei do setor, aprovada este ano pelo Senado. Os senadores reclamaram de outro transporte, o ferroviário. 19 dos 30 mil quilômetros de trilhos instalados não são explorados. É o setor que receberá mais investimentos, quase 100 bilhões de reais. Você pode ter vários modais de integração dessas ferrovias com rodovias, com hidrovias, com aeroportos. Portanto, esse é um projeto maior, um projeto amplo e que impacta o Brasil inteiro e cria alternativas para você escoar a nossa produção. A ministra também afirmou que o governo não pretende rever o modelo de concessões de aeroportos. Por ele, a Infraero é sócia da iniciativa privada com 49% de participação nos consórcios. Gleisi Hoffmann rebateu a afirmação do ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, de que esse modelo seria um sacrifício para as contas do Tesouro Nacional. Esse é um modelo que nós estruturamos para que haja sustentabilidade da Infraero e é um modelo que apresentamos para os cinco aeroportos, os três já concedidos e os dois que estamos concedendo. Não há por parte do governo intenção de alterá-lo. Obrigado.